RKA4JL Neste vídeo, eu quero calcular a integral indefinida da √7 vezes x mais 9. Bem, a primeira coisa que você poderia pensar em fazer para realizar o cálculo desta integral é utilizando o método da substituição. E aí você pode até pensar, olha, vamos chamar isto aqui dentro da raiz de u. Então, a gente vem aqui e chama isto aqui dentro da raiz de u. u vai ser igual a 7x mais 9. Porém, nós temos um pequeno problema aqui. Quando a gente calcular a derivada em relação a x, a gente vai ter a derivada deste u em relação a x sendo igual a 7. E não tem absolutamente nada aqui do lado de fora sendo igual a 7. Mas, de qualquer forma, vamos fazer isso. Vamos calcular a derivada deste u em relação a x e isto sendo igual a 7. A gente pode colocar isto aqui de forma diferencial e aí a gente vai ter du sendo igual a 7 vezes dx. Tudo bem? Bem, mas como eu disse, a gente não tem aqui nada que lembre este 7 para a gente substituir isto aqui por u. No entanto, a gente pode utilizar uma propriedade da integral muito interessante e fazer aparecer aqui um 7 de alguma forma, que aí a gente vai poder utilizar este método da substituição. E qual seria esta propriedade? Bem, a propriedade diz o seguinte, que quando a gente tem a integral de um valor escalar constante multiplicando uma função f dx, isso aqui vai ser igual a esta constante a vezes a integral de f dx. Entendeu a ideia aqui? Quando a gente tem uma integral de uma constante multiplicando uma função, a gente pode colocar esta constante do lado de fora desta integral e aí só ter a integral deste f . Isto é muito interessante. É muito interessante esta propriedade porque a partir desta propriedade nós vamos fazer aparecer um 7 aqui. Então, vamos continuar resolvendo isto aqui embaixo. A gente tem que esta integral é igual à integral indefinida, claro, de quê? Para fazer aparecer um 7 aqui, a gente pode multiplicar e dividir por 7. Assim, a gente não muda a função. Então, a gente teria aqui, por exemplo, 1 sobre 7 vezes 7. Isto é interessante porque quando a gente multiplica e divide isto por 7, utilizando esta propriedade, a gente pode colocar este 1 sobre 7 e este 7 aqui dentro. Então, multiplicando e dividindo esta expressão aqui por 7, a gente tem 1 sobre 7 vezes 7. E isto vezes a raiz quadrada de 7x mais 9 dx. Ok, agora lembre-se aqui do que eu falei desta propriedade. Quando a gente tem um número constante aqui multiplicando uma função, a gente pode colocar este número para fora da integral. Então, a gente pode colocar este 1 sobre 7 para fora da integral, certo? Então, a gente vai ter aqui 1 sobre 7 vezes a integral indefinida de 7 vezes a raiz quadrada de 7x mais 9 dx. Beleza! Agora sim, a gente tem algo que pode trabalhar e utilizar esta regra da substituição. Isto porque, se você observar bem, este 7x mais 9 é o quê? O 7x mais 9 que a gente tem aqui, a gente substitui por u, já que a gente disse que isto aqui corresponde a u, certo? E 7 dx, conforme a gente viu aqui, isto aqui vezes isto aqui é igual ao nosso du que temos aqui. Agora sim, a gente pode substituir e calcular a integral de u, du. Então, esta integral vai ser igual ao quê? 1 sobre 7, que estava fora da integral, vezes a integral da raiz quadrada de u, já que u é igual a 7x mais 9, e a gente fez esta substituição aqui, vezes 7 dx, que é du, então vezes du. Isto vai ser igual a 1 sobre 7 vezes a integral... A raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado a 1 sobre 2. Vou colocar desta forma para facilitar a visualização aqui desta integral. Isto vezes du. Como a gente pode calcular esta integral aqui, então? A gente vai pegar e repetir 1 sobre 7, afinal de contas isto está fora da integral, e isto vezes o quê? A antiderivada de u elevado a 1 sobre 2. E qual seria a antiderivada de u elevado a 1 sobre 2? Bem, para fazer isto, a gente pode utilizar a regra da potência, como? Somando por 1 aqui no expoente, assim a gente vai ter um novo resultado, e depois dividir por este resultado, ou multiplicar pelo inverso deste resultado. Aqui a gente vai ter 1 sobre 2 mais 1. 1 sobre 2 mais 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, que vai ser 3 sobre 2. Então, a antiderivada disto aqui vai ser igual a u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disto. Então, a gente vai multiplicar isto aqui por 2 sobre 3. 2 terços de u elevado a 3 sobre 2. Como se trata de uma integral indefinida, a gente vai somar isto com uma constante. Então, a gente tem que colocar esta constante aqui. Beleza, agora basta a gente resolver isto aqui. Como a gente tem este 1 sobre 7 multiplicando tudo isto, a gente vai abrir um pouco isto e multiplicar 1 sobre 7 por 2 terços de u elevado a 3 sobre 2, e depois multiplicar 1 sobre 7 com este c. 1 sétimo vezes 2 terços é a mesma coisa que 2 dividido por 21 vezes u elevado a 3 sobre 2, mais 1 sétimo vezes c, que vai ser igual a c sobre 7, que também é uma constante. A gente pode dizer que isto aqui é uma outra constante. Esta aqui a gente chama de c₁ e isto aqui a gente chama de c₂, uma segunda constante. uma constante arbitrária. Beleza, acabou. Já resolvemos esta integral. Falta apenas substituir este u pelo que a gente fez aqui em cima. Afinal de contas, o u é igual a 7x mais 9. Então, a gente tem que voltar aqui e expressar isto em função de x. Então, tudo isto aqui vai ser igual a 2 dividido por 21 vezes u elevado a 3 sobre 2, que é 7x mais 9 elevado a 3 sobre 2, e isto, claro, mais 1 sobre 21 vezes este c₂, que também é uma outra constante. Então, a gente vai ter uma terceira constante aqui. Ah, claro, eu não precisava nem ter colocado este c₃ aqui, não. Eu só coloquei para identificar que isto daqui tudo são constantes, mas são constantes diferentes umas das outras, ok? Bem, finalmente conseguimos resolver esta integral cabeluda. E é legal que você observe bem que, mesmo não sendo visível, mesmo não sendo algo tão explícito para fazer um método de substituição, a gente pode encontrar uma maneira de fazer esta substituição e assim conseguir resolver esta integral. Beleza? Te vejo no próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí